Música Esse evento tem a finalidade de pegar o jovem E mostrar para ele que aqui o campo, o interior, a lavoura, as produções fazem parte da vida dele Por exemplo, a gente está aqui em uma produção de espinafre Isso aqui vai para a merenda deles Então eles sabendo disso, que eles estão se alimentando da própria terra, do canteiro deles, da casa deles Traz de volta esses jovens a se interessar pelo campo Porque nós somos o maior produtor de pocã e a gente exporta 90% das hortaliças E isso aí é bom as crianças saberem disso, para elas poderem conhecer o quintal da casa delas O que produz no quintal da casa delas Música Por exemplo, muitos produtores aqui do interior não sabem que a gente faz análise de solo de graça E as crianças, através desse conhecimento, acabam levando para os pais e divulgando essa parte técnica da agricultura Que é a tecnologia e a inovação a favor do homem do campo E isso é importante E nós mostramos através da prática, né? Esse ano a gente até fez um projeto na escola, justamente falando sobre o trabalho do agricultor A gente vê que eles estão se afastando da zona rural, né? Até uma agricultura ainda foi isso para a gente A importância da gente ir levar as crianças dentro das lavouras Para que a gente valorize o trabalho do homem do campo E eles compreendam melhor como que faz o cultivo de forma saudável e responsável Música Hoje em dia está sendo muito legal e muito bom Porque a gente acaba aprendendo um pouco mais da natureza Meu tio, ele também é um agricultor Ele planta alface Eu acho importante por causa que as pessoas que fazem isso Podem acabar preservando a natureza e deixando a natureza um pouco mais limpa Eu vejo apresentado que cuidar da agricultura, de animais, de natureza É bem importante para a nossa educação e para as futuras gerações Música A oportunidade hoje para eles é enorme Porque era uma aula-passeio E ao mesmo tempo mostrar para os nossos alunos Que existem lugares lindíssimos na nossa cidade Que muitos não conhecem, nunca visitaram Música É gratificante Porque as crianças lá do interior não tem muita oportunidade de passeios assim Ainda mais com a escola E a Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Agricultura Proporcionando esse momento é muito interessante para as crianças Eles aprenderem e se divertirem um pouco, né Música Fico feliz de estar aqui reunido com a criançada Porque eu sei também que é um dia feliz para ela também E ao mesmo tempo também a gente se sente útil E mostrar que elas podem no futuro Ser grandes produtores Ajudar na agricultura familiar Ter a sua dependência financeira Ter conhecimento técnico Então tem várias coisas também Que elas vão levar isso para casa Vão falar para o pai lá Que quer ser um engenheiro agrônomo Que quer ser um veterinário E isso que a gente leva para casa também Que a gente está sendo útil para isso Para poder abrir um horizonte para essa criançada Música 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 Obrigado.